Música Uma cidade em plena floresta amazônica. Distante 270 quilômetros de Macapá, Laranjal do Jari é considerada a pilastra do Vale do Jari. Um lugar que convive com o dilema entre preservar o passado sem esquecer o presente. Laranjal do Jari ficou conhecida por suas riquezas natural e vegetal. Algo que os populares fazem questão de apresentar a todos que aqui chegam. Uma forma de acessar a região é pela estrada de chão que corta a floresta. As dificuldades são muitas. No período de chuva, os atoleiros no verão, a poeira. Música Se tivesse um asfalto, com certeza, se tiraria menos tempo. Com certeza, a população mapãense, o povo do Amapá visitaria mais, assim, os seus municípios. Visita muitos locais bonitos que precisam de infraestrutura. O verde predomina, assim como as águas calmas do Rio Jari. Exuberâncias que sustentam a base da economia da cidade, como a agropecuária e o extrativismo, que fornecem matéria-prima a grandes empresas de outros centros do país. Aqui no Vale tem três municípios, pelo menos, inclusive um paraense, que é o Meri, Vitória do Jari e Laranjal, que é o que forma o Vale do Jari. Então, acho que tem sim como dar esse up. O vice-prefeito de Laranjal, João Tadeu da Silva, revelou aos integrantes da Comissão de Turismo que acredita em outro segmento para fortalecer a economia. O turismo é uma das apostas do município para impulsionar a economia da região, mas uma de suas principais riquezas corre sério risco de desaparecer. Mas não perder a esperança de aproveitar o pouco que ainda tem para que as pessoas possam visitar e se sentir bem ainda. A Cachoeira de Santo Antônio, cartão postal do Vale, perde a sua exuberância. Parte das quedas d'água acabou. Restam alguns fios de água e apenas uma área com maior intensidade. Problema ocasionado por conta da água represada pela hidrelétrica. Infelizmente, com a hidrelétrica, mais um patrimônio ambiental e turístico do Amapá se perdeu, se perde. Os danos irão constar no relatório a ser apresentado pela comissão antes do recesso parlamentar. A luta agora é para preservar o que resta da Cachoeira de Santo Antônio como forma de manter vivo o turismo na região.